Quais são os três principais erros dos professores quando entram no Instagram? Fala, professor! Vinícius Diamantino, da De Prof. Pra Prof. aqui. E olha, nesse vídeo eu quero falar sobre quais são os principais erros que você pode estar cometendo no Instagram. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Ou então já te antecipar com quais são os três principais erros antes mesmo de você começar a usar o Instagram e começar a cometer esses erros. Bom, o primeiro deles eu vou direto ao ponto que é quando você começa a utilizar o Instagram e acha que você precisa de ser uma escola ou uma empresa com aqueles posts lindos, maravilhosos, todos produzidos, que você bate o olho e você sabe que foi feito por uma agência. Gente, vamos lá. Eu não tenho nada contra posts bonitos. Muito pelo contrário. Eu prefiro que você faça posts bonitos. O problema é que quando você contrata uma agência ou um designer pra poder fazer as suas artes e seus posts no Instagram, é muito comum que eles vão fazer aquelas artes muito bonitas que tem cara de empresa. E, gente, pessoas interagem com outras pessoas. As pessoas que querem ser seus alunos estão procurando interação com professores, com pessoas que conversem com eles. As pessoas não querem interagir com empresas. E o que a gente vê normalmente, mas assim, largamente, são professores ou escolas que contratam uma agência de marketing que, bom, do ponto de vista de criar coisas bonitas eles sabem fazer, mas, ao mesmo tempo que as imagens são lindas, elas não são nada interessantes, elas não são nada engajantes. Ou seja, é o tipo de imagem que você bate o olho ali e fala, beleza, entendi. Mas você não quer engajar com aquela imagem, porque aquela imagem não está te provocando nada. Ela não está te provocando curiosidade, ela não está te provocando dúvida, ela não está te provocando uma vontade de comentar. Ela não está te dando nenhuma vontade de curtir. Ela é só uma imagem bonita que não me fala muita coisa. É verdade. Então, o primeiro erro principal é de contratar um designer ou uma agência e não direcionar o que essa pessoa precisa de fazer. E, gente, eu sei que deveria ser função do designer ou da agência de publicidade de direcionar o que você precisa fazer. Mas eles não sabem fazer isso em grande maioria. É triste dizer isso, mas a maioria das agências não sabem te direcionar. É para isso que eu tenho cursos como o curso de estratégias de Instagram para professores com a Adriana MKTD. Justamente para explicar para vocês, para que vocês possam educar as agências e os designers sobre o que é que funciona. Sobre que tipo de post você precisa de colocar. Não caia no papo do pessoal da agência porque eles vão criar coisas lindas que não trazem resultado nenhum. E isso é quase a maioria. É, tá bom. Um segundo erro muito comum é quando você quer ensinar aquilo que ninguém quer aprender. É meio idiota, mas é isso mesmo. Quando você quer ensinar aquilo que ninguém quer aprender. Gente, vamos lá. Você quer ensinar a pessoa a utilizar aquela expressão que ninguém nunca ouviu na vida. Por que diabos alguém quer aprender a falar paralelepípedo em inglês? Não é o tipo de informação que atrai. Não é o tipo de informação que você fala, nossa que legal, vou seguir aquele professor lá. Porque ele só ensina a falar as palavras cabeludas muito nada a ver que eu nunca vou usar na vida. Entendeu? Não faz sentido? Procure explicar coisas que sejam úteis. Procure explicar coisas, colocar postagens com assuntos que sejam interessantes. Com assuntos que as pessoas querem ouvir. Assuntos com as quais elas se interessam. Com as quais elas se identificam. Então, se você está falando com alunos que vão aprender inglês para viajar, por exemplo. Procure trabalhar vocabulários que têm a ver com viagens. Expressões que têm a ver com viagens. Situações que tenham a ver com viagem. Mas de uma forma mais real. De uma forma que a pessoa vai olhar e vai achar interessante. E vai querer interagir. Não coloca só uma lista de vocabulário. Eu já vi uma galera colocando uma lista de vocabulário. Você vai lá uma imagem ou um carrossel de imagens. Várias imagens juntas. Com um monte de fotos ou imagenzinhas qualquer. Com as palavras do que significam. E aí na descrição, na legenda do texto, da imagem. Coloca lá um texto como se fosse um dicionário. Tal coisa significa tal coisa. Tal coisa significa tal coisa. Tal coisa significa tal coisa. Aí tem 20. Cara, esse é o tipo de post que serve para nada. Para nada. Porque ninguém vai ler aquela jossa. Ninguém vai ler aquilo. Agora, se você procurar. Sei lá, você está assistindo um filme. E aí nesse filme tem um diálogo que tem a ver com viagens. E é feito em inglês. E aí você filma um pedaço daquele filme ali. Você faz um vídeo de alguns segundos ali. E depois cria algumas perguntas em cima disso. Pronto, agora ficou interessante. Você deu uma estrutura que é real. Usada em um contexto. Bom, não é exatamente autêntico porque é um filme, né? Mas basicamente bem parecido com o que as pessoas utilizariam quando estão viajando. E aí você colocou várias perguntas ali de follow-up que a pessoa vai ter que interagir para poder entender e praticar aquilo que você acabou de explicar. Gente, é isso que a gente está dizendo. Crie coisas que sejam interessantes para quem está assistindo. Não para você que está publicando. Eu já falei isso em outros vídeos e em vários outros lugares. Eu preciso te repetir essa frase porque ela é muito importante. Crie conteúdos que sejam interessantes para quem está assistindo. Não para você que está produzindo. E um terceiro erro muito comum tem a ver com o uso das hashtags. Bom, a hashtag, como a maioria das pessoas já sabem, é um tipo de busca no Instagram. Então você cria tags, né? Você cria palavras-chave ali, que são as hashtags. E você coloca aquelas palavras para que você possa ser facilmente encontrado depois, né? É um tipo de busca mesmo para fazer com que aqueles posts sejam buscáveis. Para que você possa entrar lá na ferramenta de busca, colocar aquela hashtag e procurar justamente por tag. E encontrar posts que tenham a ver com aquele mesmo assunto. Alguns posts, algumas hashtags, perdão, tem milhões de postagens. E algumas hashtags, bom, acabaram de ser criadas. Então tem bem pouquinho. O importante aqui é que você procure hashtags que tenham um volume bom de busca. Um volume bom de publicações. E quando eu digo um volume bom, é de pelo menos 10 mil para cima, né? Publicações. Procure várias hashtags que tenham um volume bom de publicação. E que sejam em português. Isso é muito importante. Mesmo que você seja um professor de inglês, procure hashtags que sejam em português. Por um motivo muito óbvio. As pessoas vão procurar hashtags que sejam no mesmo idioma delas. O seu aluno não vai procurar, a pessoa que está interessada em procurar alguma coisa de inglês, ela vai escrever hashtag aula de inglês na busca. Ou ela vai escrever, sei lá, hashtag atividade de inglês, ou hashtag inglês, ou hashtag aprender inglês. Ele não vai escrever hashtag learn English. Ele não vai escrever hashtag study English. Ele vai procurar aprender inglês. Então, procure hashtags que sejam em português. Porque se você usa hashtags em inglês, você está, na verdade, direcionando aquele post para pessoas, para usuários de outros países, que não vão fazer curso com você. Então, procure sempre utilizar hashtags com um número razoável, de pelo menos mais de 10 mil publicações. É muito fácil de ver isso. Coloca lá na busca, escreve o nome da hashtag e vai aparecer bem em cima o número de publicações que já tem com aquela hashtag. Pelo menos acima de 10 mil. E que sejam em português. Sempre, sempre use hashtags em português. Não adianta colocar lá hashtag English teacher. Porque quem vai procurar essa hashtag não vai ser brasileiro. E as hashtags não são um simples ornamento. Elas não estão ali para ficar bonitinho ou para ficar engraçadinho. As hashtags são para deixar o seu post buscável, encontrável, lá na ferramenta de busca. Então, hashtags sempre em português. Fechou? Esses são os três principais erros de professores quando vão para o Instagram. Coloca aqui no comentário para mim como é que está o seu Instagram. Como você gostaria que ele estivesse diferente. O que você acha que poderia fazer, que deu muito certo para você, que deu resultado legal. E, de novo, dê uma olhada no curso de estratégias de Instagram para professores que eu tenho junto com a Adriana MKTD. Que é um curso especificamente desenhado para professores utilizarem Instagram e conseguirem mais alunos. É isso, então. Te vejo lá no próximo vídeo e lá no curso. Então, até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.